O Leroy de Merlin mandou uma mensagem aqui, Leroy de Merlin, boa tarde queridos, Carlo qual sua opinião sobre a controvérsia escolha Swastia Yoga do mestre Rose, que todo mundo tem uma opinião 8 ou 80 sobre ele, é uma metodologia válida? Bom, o método de Rose é uma prática que até o próprio de Rose, ele falava pelo menos há um tempo atrás que não era Yoga, que é uma outra coisa que eles fazem lá, portanto eu não acho nem muito adequado visto que o próprio criador da coisa fala que não é Yoga, a gente avaliar a coisa e analisar a coisa nos padrões do Yoga, ele fala, eu já pratiquei, já vi ele falando e tal, então eu acho que não entra aí se a gente fosse considerar, é uma prática que se faz ali uma série de partes, então assim tem-se uma prática de concentração sobre as mãos, uma prática lá de gratidão para o mestre de Rose uma prática de mantra, uma prática de respiração e tal, depois purificação, asana, relaxamento e meditação essa é a ordem que eles praticam e isso pode ajudar, né, muita gente, isso pode ajudar muita gente a maior, o maior ponto de implicância das pessoas com isso, no meu ponto de vista não é nem essa fórmula, né, que existe, criada pelo de Rose para o ensino, né, do método dele mas sim, uma crítica com relação ao ambiente que se forma lá nas escolas e tal algumas pessoas simpatizam, outras não simpatizam, né eu acho que é uma questão de gosto, eu acho que é uma questão de momento, né o que é esse ambiente? cara, é um ambiente que tem uma certa hierarquia, né, de alunos que atingem diferentes graus assim, como se fosse faixas de arte marcial, assim, exato, vai crescendo e existem orientações também de cunho comportamental, de alimentação e tal então, todas essas diretrizes, assim, um pouco mais comportamentais elas são sugeridas, assim, elas são sugeridas e muitas pessoas, né, acabam se engajando muito e tal e outras pessoas se sentem um pouco, talvez, invadidas, né por essas sugestões e tal e muito por relacionarem também o avanço do praticante dentro dessa escala hierárquica com o comportamento que ele tem quando, na minha opinião, o avanço do praticante é autoconhecimento, né o objetivo do yoga é autoconhecimento então, quanto mais sabe a pessoa é quanto mais ela sabe o que ela é mais avançada ela é, né, no yoga então, assim, é um troço bastante polêmico aí, a coisa, né mas eu acho que em algum momento pode ser válido em outros não, tem pessoas que gostam, né não estou aqui também para apontar para aquilo que as pessoas acham legal né, e falar que não presta ou para, enfim, sabe mas o que que essa controvérsia escolha Swastya Yoga? o que que significa? ele escolheu uma forma de yoga que não é muito tradicional? não, ele criou, na verdade, né na verdade, ele fala que ele ele fala, eu acho que foi uma revelação também e o nome é isso aqui que ele escreveu? o nome é Swastya Swastya Yoga ah, entendi, então ele não escolheu ele criou isso esse Swastya Yoga é, o próprio De Rose fala que foi uma revelação sim, sim, entendi, entendi mas é... só para eu entender, porque essa pergunta aqui parece que ele escolheu isso mas ele teve uma revelação de um método de yoga e passou a ensinar é isso que ele fala eu não estou por dentro da treta toda e aí tem uma... dentro da comunidade de yoga algumas pessoas acham legal e outras não é esse o lance exatamente entendi exatamente e aí e aí Obrigado.